É a musa do verão, calor no coração, o gosto do teu beijo traz alucinação. A musa do verão, ardente tentação, e linda graus de sonho, de desejo e paixão. Musa do verão, é o que? É a musa do verão. Eita, meus amores, pois é, janeiro, olha o verão, olha o sol batendo na porta, na chuva de fãs, pra dar aquela molhada, pra quebrar o clima. Mas hoje eu vim fazer um esporte de verão, inclusive um esporte que tá bombando, que todo mundo agora tá fazendo, até minha tia, que é toda quebrada, nem trabalha mais, tá no INSS, mas joga, eu não posso nem dizer o nome dela, senão ela tá lascada. Tua falsa. E o esporte é beach tennis. Eita, eu já sou do vôlei, não vou meter, eu jogo na Praia de Olinda, mas esse bicho não sei pra onde vai. Claro que eu não vou jogar sozinha, né? Eu trouxe uma pessoa maravilhosa, que arrasa em todo esporte que faz, que tá aqui louca pra começar a jogar, e vocês já sabem quem é, a musa do verão. Quando me chamaram, eu achei assim, que era uma curtição, tomar um caldinho, uma coisa que eu gosto, uma coisa tudo a ver com o verão. Eu falei, tô dentro, pode me chamar que eu vou. Tô aqui só tranquila, realmente, vendo os gatos sarados que tem ali. Kenga! Você, Kenga! Jogando um negócio que eu não sei, o fresco bom, o que é aquilo? Pois é, eu vou lhe ajudar com esses gatos sarados, porque pra chegar neles, você tem que chegar ali e pedir pra jogar, entendeu? Tem jeito pra próxima, que eu quero jogar com vocês. Olha. Aí você mostra sua bunda balançando, batendo, quando você se joga, de câmera lenta, mexe o cabelo, entendeu? Aham. Amiga, a gente vai jogar o que aqui, pelo amor do senhor? A gente vai jogar beach tennis. Vamos falar? Linda inglês. É, tá bombando o tênis. Beach tennis é a mistura de tênis com beach. Eu gostaria da parte do beach, do tênis eu não diria. Tô por fora. Mas tá, tu vai entender agora. Exatamente. Eu já vou começar assim, Eric, pra tu ver como... Opa, tá em forma, hein? Opa. Tô pirada, Eric. Me diz, Eric, beach tennis é um esporte que tá bombando agora, né? Já é o esporte do momento, é uma febre, e dizem que é até uma modinha, mas é uma modinha que veio pra ficar, e é um sucesso. Será que a gente consegue aprender? Eu digo, a gente tá falando mais nela, sabe que assim. Ô, rapaz, tá fazendo boxe agora, ó, desgraça, fazendo boxe. Mas beach tennis eu garanto que ela vai conseguir fazer. Duvido. Vamos tentar então, amiga. Ai, meu Deus, já vai, eu vou começar meu alongamento. Bora, tem que alongar, é bom, né, dar uma alongada. Olha que coisa esquisita, isso tá possuído pelo espírito da galinha Kenga, só pode. Ó que alongada aqui, Wendy. Eu só pensei que vai fechar nessa praia. E agora tá fazendo um vídeo de tênis. Ai, eu gostei, tô gostando da vista ali. Ali tem um pessoal legal. Ai, é gostosinho. Quando é que vai chegar a hora dos drinks e do caldinho, hein, da praia? Vai chegar, vai ter caldinho, tem caldinho, drink essas coisas aqui? Claro! E aí, Daniel? Bora, pô, deixa eu fazer aqui no meio. Um, dois, pronto. Já acabou, Jéssica? Aqui. Fica assim, pra tu ficar falando e o povo ouvindo. Não faz isso não, que pega o cheiro, amigo. Oita fedor da desgraça. Pronto, pô, vamos agora começar o babado. Vamos embora, estão preparadas? A gente tem que pegar a bolinha sempre acima da rede. A ideia é que pega essa bola sempre acima da rede. O segundo passo é segurar da maneira correta, que a gente chama de empunhadura. Ah! Coloca a mão aqui, ó. And I am too sexy for my land. Too sexy for my land. Menino, que sexy. O programa não permite isso, Eric. Ai, Eric. Gostei demais até. Vamos embora, palma. Vira. Isso. Pô, vai com as duas na esquerda pra facilitar nesse início. Isso, aí já tá pronta. Vocês têm que segurar aqui, ó, como se fosse um passarinho aqui. Nem ele vai apertar pra não matar o passarinho, mas também não vai soltar pra ele não ir embora. Que viagem é essa, velho? Tô falando de quê agora? Você tá falando de beat tênis ainda ou você tá falando de coisa mais de pássaros e periquitos? É, é uma analogia pra facilitar a vida de vocês aqui. Se fosse o pássaro aí eu ia deixar, mas já falou que era um periquito, eu seguro. Alginalha. A gente já ensaiou aqui fora aquele, ó, palma e coxas, palma e coxas. A gente vai pra prática agora, ó. Tá aqui o cano, ó, vocês vão colocar a raquete alta acima do cano. Eu vou lançar a bolinha ali, vocês vão vir aqui, pô, direita. Vem aqui, ó, coxas da mão. Pô. Senta que lá vem. Meu Deus do céu. Pra mim é muito bom não ter um problema com isso, porque eu já fiz taikodô, eu já fiz muay thai, eu já fiz krav maga. Cuiar! Vai mandar! É, 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 é. Aí, foi quadro, ó, mais um, isso, olha aí, viu que é fácil, já acertou três. Que queira! Ela tá apertando todas, e a cravada me cravou quase. Vamos de novo aqui, ó, trava! Opa, deu 360. Cancela! Isso, não deixa a raquete voar, segura, caiu na rede é peixe. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que era um esporte, que eu ia suar, me estressar, e comer um quilo de areia. Eita, desgraça. Tem que levantar, ó, no beat tênis caiu, se levanta, ó, que a bola já volta, quase. Viram que elas estão conseguindo, opa, cuidado! Muita raça, muita disposição. É, porque esse negócio não vai dar certo. Eu tô parecendo um frango imponado. Você é muito burro. Eu acho que eu nasci pra isso. Eu também acho, que as duas nasceram pra isso. Isso é mentiroso. Ninguém aqui nasceu pra isso. Misericórdia! Vamos simbora? Vai o quê? Pra onde? Acabou não? Não, calma. Mas já aprendeu, já arrasei. Vocês vão aprender a sacar agora, ó. Eu saco, meu pai vai pro banheiro, aí eu pego a carteira dele. Saca tudo. Quero ver se tu vai sacar tudo aqui no beat tênis, então, vê como tu saca lá. Claro que não. E aí a gente vai lançar aqui, ó, e bater essa bola aqui pra frente. Certo? Lançou, bateu. Arrasou, foi fácil, né? Foi muito fácil. Devagar. Isso, agora. Opa, pulou antes. Lança e rebate. Opa. Isso, olha aí. Eu sou o Chihá! Isso aí, meu jogo, era um Ace. Era um Ace, é um ponto de saque. Eu não aguento um Ace, não. Meu Ace, eu não falo nem mais com ele, hein? Deixa eu falar. Eu não aguento meu Ace, ele colocou um AK em mim, né? Nasceu pra isso. Não. Então a gente tá pronta, tudo certo, então acabou a matéria, a gente já aprendeu. Eu não sei se eu tô muito pronta não, mas eu vou olhar o meu sangue aqui. Mas acabou, a gente arrasou já, não foi? Nada disso. Agora a gente vai ver na prova separar as mulheres das meninas. Se vocês aprenderam de verdade, a gente vai pro jogo. Vou chamar dois adversários dificílimos pra fazer um confronto contra vocês. Vocês estão prontas? Eles são bonitos? É a minha dúvida. É bonito, é muito pessoal. Você que vai me falar na hora. Tá bom. Vou analisar, vou analisar. Vamos arrasar, menina? Cabeça deles, é só mirar na cabeça. Bora. Mas assim, adorei a experiência. E eu posso mostrar pra vocês que eu tô muito boa. Será? Será? Eu posso mostrar pra vocês que eu tô muito boa. Já fiz futsal, já fiz uro. Não pode dizer essas coisas aqui, mas eu sou muito flexível. É isso. Eu vou continuar jogando, porque eu vi que dá pra ganhar dinheiro com isso. Vou sacar de costas. Especialidade de saco de costas. Pessoa que foi solta a pessoa. Solta de novo. E embora. Só besteira. Acabou agora, arrasamos. Arrasaram. Inclusive, você conseguiu fazer um feito histórico. Um saque de costas e passei o ponto. Nossa, sim. Eu fico até nervoso. Eu quero replay. Eu posso pedir música? Nossa, com certeza. Menina, eu quero uma música, então. Inglês. Inglês eu não sou muito boa, não. Não sei o que eu sou. Tô dando o meu melhor aqui, gente. Viu que consegui, ó. Viram que foi fácil. Vocês conseguiram colocar a bolinha pro outro lado. Não ganharam o jogo, mas fizeram vários pontos muito bonitos. Obrigada, viu. Ainda arrasou. Vamos continuar vindo. Né, amiga? Com certeza. E quem quiser também vir pra cá, pode fazer não só beat tênis, como também pode jogar vôlei, pode jogar futebol, um monte de coisa. Vem aqui pra arena, boa viagem. Pode tomar um drink, o caldinho, que é o que eu tô esperando desde que eu cheguei. É o momento agora, né? Isso. Agora é o momento do caldinho. Aqui é o complexo enorme. Como você falou, tem beat tênis, tem tênis, tem vôlei, tem futebol, tem fute mesa, tem o caldinho e a cervejinha aqui agora, que eu acho que vocês estão doidas pra ir pra lá, né? Com certeza, viu, Eric? Muito obrigada pelo seu tempo. Agora é nosso momento. Tomar um negocinho ali, a gente já sofreu demais. Eu que agradeço e como eu digo aos meus alunos, faz o teu nome. Bença! Tchau! Falando um pouquinho do desempenho das minhas atletas, o Andy se esforçou, pulou. Ela gosta de areia, eu vi que ela nasceu pra esse esporte. Tava na areia o tempo todo, correndo, se esforçando. E a Amanda também, pela experiência de vôlei, saltava como ninguém, sacou de costa. Foram super bem, eu acho que daqui a uns 40, 50 alas estão aptas pra jogar um torneio já. Tira essa parte e bota outro momento, que agora eu vou arrasar. Então, minha gente, eu achei muito fácil esses esportes, eu já sou acostumada, eu já fiz muita coisa na areia, inclusive algumas ardem. Mas essa é legal, então vem. Eu tô muito boa agora, esperem isso no Beach Tennis. Tchau! Tchau, tchau.